Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Lição 12 Concentração Você pode fazer se acreditar que pode. Esta lição ocupa uma posição-chave neste curso, pois a lei psicológica que a embasa é de vital importância para todas as demais lições. Vamos definir a palavra concentração conforme aqui utilizada da seguinte maneira. Concentração é o ato de focar a mente em um dado desejo até os meios para sua realização serem elaborados e colocados em funcionamento com sucesso. Duas leis importantes participam do ato de concentrar a mente em um determinado desejo. Uma é a lei da autossugestão, a outra é a lei do hábito. A primeira foi totalmente descrita em uma lição anterior. Vamos agora descrever brevemente a lei do hábito. O hábito decorre do ambiente, de fazer a mesma coisa, da mesma maneira, várias e várias vezes, da repetição, de pensar os mesmos pensamentos muitas e outras vezes. Uma vez formado, assemelha-se a um bloco de cimento endurecido no molde, sendo difícil de quebrar. O hábito é a base de todo o treinamento da memória, fato que você pode facilmente demonstrar ao recordar o nome de uma pessoa que acabou de conhecer, repetindo-o diversas vezes, até fixá-lo de forma permanente e clara na mente. Disse Franz Atterbury, a força da educação é tão grande que podemos moldar a mente e o comportamento dos jovens como quer que desejemos e gravar tais hábitos de modo que permaneçam para sempre. Com exceção das raras ocasiões em que se eleva acima do ambiente, a mente humana retira do meio circundante o material com que cria o pensamento. O hábito cristaliza esse pensamento num formato permanente e o armazena no subconsciente, onde se torna parte vital de nossa personalidade, silenciosamente influenciando nossas ações, formando nossos preconceitos e controlando nossas opiniões. Um grande filósofo tinha em mente o poder do hábito quando disse, primeiro suportamos, depois lamentamos e finalmente abraçamos, ao falar sobre como homens honestos aderem ao crime. O hábito pode ser comparado às ranhuras em um disco de fonógrafo e a mente à ponta da agulha que se encaixa no sulco. Quando qualquer hábito foi bem formado pela repetição de um pensamento ou ação, a mente agarra-se a ele e o segue como a agulha do fonógrafo acompanha o sulco no disco de cera, não importando qual a natureza do hábito. Começamos a ver, portanto, a importância de selecionar nosso meio ambiente com o maior cuidado, pois é o campo de nutrição mental de onde é extraído o alimento que entra em nossa mente. O ambiente fornece em larga medida o alimento e o material com que criamos o pensamento, e o hábito o cristaliza permanentemente. É claro que você entende que ambiente é a soma total das fontes pelas quais você é influenciado com o auxílio dos cinco sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Hábito é uma força usualmente reconhecida pela pessoa pensante comum, mas em geral considerada pelo aspecto negativo com a exclusão da parte favorável. Foi muito bem dito que todos os homens são criaturas de hábito, e que hábito é um cabo. Adicionamos um fio a cada dia, e ele se torna tão forte que não podemos rompê-lo. Se é verdade que o hábito se torna um tirano cruel, governando e forçando os homens contra sua vontade, desejo e inclinação, e isso é verdade em muitos casos, naturalmente a pergunta que surge na mente pensante é se essa força poderosa não pode ser aproveitada e controlada em favor dos homens, assim como outras forças da natureza. Se esse resultado puder ser alcançado, o homem poderá dominar o hábito e colocá-lo a trabalhar, em vez de ser um escravo e servi-lo fielmente, ainda que reclamando. E os psicólogos modernos nos dizem em tom categórico que o hábito pode, com certeza, ser dominado, aproveitado e colocado a trabalhar, em vez de se deixar que domine as ações e o caráter. Milhares de pessoas aplicaram esse novo conhecimento e encaminharam a força do hábito para novos canais, forçando-o a operar o maquinário da ação em vez de permitir que fosse desperdiçada ou que arrasasse estruturas erigidas com cuidado e despesas, ou que destruísse campos mentais férteis. Um hábito é um caminho mental que nossas ações percorrem por algum tempo. Cada passagem deixa o caminho um pouco mais fundo e largo. Se tem que caminhar por um campo ou bosque, você sabe o quanto é natural escolher o caminho mais aberto em vez dos menos trilhados, que dirá adentrar no campo ou bosque e fazer um novo caminho. A linha de ação mental é exatamente a mesma. Movimento ao longo das linhas de menor resistência, passagens sobre o caminho batido. Hábitos são criados por repetição e formados de acordo com uma lei natural observável em todas as coisas animadas e, diriam alguns, em coisas inanimadas também. Como um exemplo deste último, comenta-se que um pedaço de papel, depois de dobrado de certa maneira, irá dobrar-se ao longo das mesmas linhas da próxima vez. E todos os usuários de máquinas de costura ou outras máquinas delicadas sabem que, uma vez amaciado, o equipamento tende a funcionar melhor dali por diante. A mesma lei também é observável no caso de instrumentos musicais. Roupas ou luvas assumem as formas da pessoa que as utilizam e essas formas, uma vez tomadas, sempre se mostrarão a despeito de se passar as peças a ferro. Rios e riachos cortam cursos através da terra e, posteriormente, fluem ao longo deles. A lei está em operação em todos os lugares. Esses exemplos vão ajudá-lo a ter uma ideia da natureza do hábito e auxiliar na formação de novos caminhos mentais, novos vincos mentais. E lembre-se sempre, a melhor maneira, e pode-se dizer a única, de remover velhos hábitos é formar novos hábitos para neutralizar e substituir os indesejáveis. Forme novos caminhos mentais a serem trilhados e os antigos, em breve, ficarão menos distintos e com o tempo praticamente sumirão por falta de uso. Toda vez que segue ao longo do caminho do hábito mental desejável, você deixa o caminho mais fundo e amplo, muito mais fácil de percorrer depois. A criação de caminhos mentais é muito importante e nunca é demais insistir na injunção para que você comece a trabalhar na criação de caminhos mentais que deseje percorrer. Pratique, pratique, pratique. Seja um bom construtor de caminhos. Veja a seguir os procedimentos pelos quais você pode formar os hábitos que deseja. Primeiro, no início da formação de um novo hábito, coloque força e entusiasmo em sua expressão. Sinta o que você pensa. Lembre-se de que está dando o primeiro passo para criar um novo caminho mental. Isso é muito mais difícil no começo do que depois. Crie o caminho mais aberto e profundo que puder, de modo que possa enxergá-lo prontamente na próxima vez que desejar segui-lo. Segundo, mantenha a atenção firmemente concentrada na construção do novo caminho e mantenha a mente longe dos caminhos antigos para que não se incline na direção deles. Esqueça tudo sobre os antigos caminhos e se preocupe somente com os novos que está construindo sob medida. Terceiro, percorra seu caminho recém-criado tão frequentemente quanto possível. Crie oportunidades para isso, sem esperar que surjam por sorte ou acaso. Quanto mais frequentemente você passar pelo novo caminho, mais cedo ele ficará batido e fácil de percorrer. Desde o início, crie planos para passar pelos novos hábitos. Quarto, resista à tentação de viajar pelos caminhos antigos e mais fáceis que você usava no passado. Cada vez que você resiste à tentação, mais forte você fica e mais fácil será da próxima vez. Mas cada vez que cede à tentação, mais fácil render-se e mais difícil resistir numa próxima vez. Você terá uma briga no começo e esse ponto é crítico. Demonstre determinação, persistência e força de vontade agora, bem no início. Quinto, tenha certeza de que mapeou o caminho corretamente de acordo com o objetivo principal definido e então vá em frente, sem medo e sem permitir dúvidas. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Selecione sua meta e então crie bons caminhos mentais, fundos e amplos que conduzam diretamente à meta. Como você já observou, existe uma estreita relação entre hábito e autossugestão. autossugestão. Pelo hábito, uma ação executada repetidamente da mesma maneira tende a se tornar permanente e, por fim, passamos a fazê-la automaticamente ou inconscientemente. Ao tocar piano, por exemplo, o artista pode executar uma obra familiar enquanto sua mente está em algum outro assunto. Autossugestão é a ferramenta com que cavamos um caminho mental. Concentração é a mão que segura a ferramenta e hábito é um mapa ou diagrama do caminho mental. Para ser transformado em ação ou realidade física, um desejo ou ideia deve ser mantido na mente consciente com fé e persistência até o hábito começar a dar a ele uma forma permanente. Vamos agora voltar à atenção para o ambiente. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!